Olá, meu nome é Mayara e estamos aqui para mais uma reflexão da Meditação Jovem Marcas. Hoje, dia 16 de março, o título é Aqui não é o seu lugar. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 27,4 Uma balada não é o lugar que um cristão deva frequentar, muito menos buscar o amor da vida. No entanto, pessoas sinceras podem ser alcançadas por Deus em qualquer local. O caso de Ana e Cid é um exemplo disso. Atualmente, os dois são líderes na igreja local, mas nem sempre foi assim. Curiosamente, eles se conheceram na noite e a partir desse encontro, a vida deles mudou. Cid relata que tinha percebido que Ana não era da night. Ele era músico profissional e, em certa ocasião, notou a presença de uma estranha naquele lugar. Todo fim de semana ela estava lá, mas, assim como eu, não pertencia àquele ambiente. Foi lá, contudo, que nos encontramos pela primeira vez. Explica Cid. Quando Cid descobriu isso, ele a enquadrou dizendo O namoro tinha tudo para dar errado, mas o Deus do impossível transformou maldição em bênção. Ana e Cid trocaram o brilho da night pela luz do dia. Para alguns, a igreja nunca será tão divertida quanto uma boate. No entanto, para os que foram tocados pelo Espírito Santo, a casa do Senhor se torna um lugar onde gostamos de passar tempo e é onde somos felizes. Na igreja, não na discoteca, Cid e Ana foram um dia pedir a bênção sobre o relacionamento deles. Deus é fiel. O lugar mais seguro do mundo é onde Deus está. E, embora esteja em todas as partes, Ele escolheu a igreja como um ponto de encontro especial para se relacionar com seus filhos. É o lugar ideal para você se refugiar nos braços de Jesus. Por falar nisso, quais são os seus planos para o próximo fim de semana? Aproveite, curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no nosso canal. E aí Aproveite, curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal. E aí E aí E aí Aproveite, curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal. E aí